Desfruta da viagem 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 Vamos lá. Continue à direita e depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mire à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Calculando uma nova rota. Calculando uma nova rota. Calculando uma nova rota. Calculando uma nova rota. Calculando uma rota. Calculando uma rota. Calculando uma rota. Mantenha-se à esquerda. 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 E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.